Pelo lado esquerdo, Vina domina também, de perna direita, escreve na frente pra Cristaldo, bom passe pra Bitello, estendeu na direita pra Fábio, é bom, um ataque tricolor, ele vai cruzar na grande área, cruzamento no segundo pau, subiu Suárez de cabeça, tá na rede! Vina! Gol! Gol é do Grêmio! Vina! Vina! Camisa número 11, brilhando as costas do craque tricolor, numa jogada pela direita, uma tabela envolvente, Fábio chega no fundo e cruza, como se fora com a mão pro Vina, faz Vina, faz e ele fez, sobe mais alto que a zaga do Cuiabá e manda pro fundo do gol, sem chances pro goleiro Walter, um testaço firme, e ela morre mansamente na costura do barbante, namora com a rede, faz alegria do povo tricolor na Arena Pantanal e em todo o Brasil, a parte azul do Rio Grande em festa e ela quer saber, tim-tim por tim-tim, detalhe por detalhe do gol tricolor, João Guimarães! Vitelo abriu, boa bola na esquerda pro Zinho, na velocidade, tá livre de marcação, quina da grande área, levou pro fundo, vai cruzar, cruzou a perna esquerda pra entrada da pequena área, corta a zaga, voltou o rebote pro Grêmio, Natal bateu pro gol, defendeu o goleiro, voltou o rebote, tá na rede! Gol! É do Grêmio! Galdino! Camisa número 13, brilha as costas do craque tricolor, predestinado Galdino, primeiro toque dele na bola, já toca pro fundo do gol, estabelece o segundo gol tricolor, numa jogada rápida pelo meio, abertura de bola na esquerda, o Zinho cruza a rasteira, a zaga afasta mal, no bate e rebate, o Natan chutou, o goleiro defendeu, no rebote, Galdino tá ali pra conferir de perna esquerda e ela morre na costura do barbante, namora com a rede pela segunda vez na Arena Pantanal e sacode o povo tricolor em todo o Brasil! E a galera quer saber, João Guimarães, tim-tim por tim-tim, detalhe por detalhe do gol tricolor, João Guimarães! Música Música Música